Quarta-feira em Três Lagoas, o dia amanheceu nublado e os termômetros registraram mínima de 21 graus. E a máxima por aqui hoje será de 32 graus. Hoje de manhã, né, quando acordei, olhei lá fora, estava nublado aqui em Três Lagoas. Será que ainda continua nublado? Vamos dar um pulinho lá fora pra saber se tem nuvens nesse céu aqui de Três Lagoas? Olha só, gente, quem que entende, né? De manhã estava super nublado, agora o céu já está aberto em algumas partes aqui, né? Dá pra ver algumas nuvens, mas céu aberto em Três Lagoas. E quem vê assim, nem imagina que chove, né? Pois é, a chuva continua aqui para a nossa região. No período da tarde tem pancadas de chuva e trovadas isoladas. E à noite o tempo continua dessa forma também, viu? Pode chover a qualquer momento. Então vamos saber como que ficam as previsões para amanhã. quinta-feira começando então aqui em Três Lagoas. Olha só, Três Lagoas mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia mínima de 23, máxima de 31 também. Água clara mínima de 23 e a máxima por lá é 32 graus. Sol na maior parte do dia, à tarde e à noite tem chuva por aí. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 23, máxima de 31. Paranaíba também a máxima é 31 graus. E inocência, 31 graus. Paranaíba o tempo está mais chuvoso por lá, viu? Chuva desde o período da manhã até a noite. Paranaíba o tempo está mais chuvoso por lá, viu? Paranaíba o tempo está mais chuvoso por lá, viu? Paranaíba o tempo está mais chuvoso por lá, viu? Paranaíba o tempo está mais chuvoso por lá, viu?